Você me mandou uma mensagem E eu fui correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade E que quer ninguém comprar Eu tava lá, fazer as suas coisas E depois vim pra cá Porque uma hora desse eu sei que tá com pressa Me chamo quando terminar, sempre que você demora Me bota dentro do meu Eu sei que você não enrola Fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando a dizer Bem, mas pra não ir embora Fica aqui o ano inteiro preta Vem cá, que o nosso tempo eu já vou bem Preta vem cá, que a minha cama eu arrumei Só melanina Na minha vida então preta fica Só melanina Falta na minha vida e fica Baby, fica Baby, fica Baby, fica O sol O sol, vê se não esquece E me ilumina Porque eu preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja Amém, com seu brilho É o meu amigo Meu amigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai E toda vez que você sai O mundo se distrai E toda vez que você sai O mundo se distrai E toda vez que você sai O mundo se distrai E toda vez que você sai O mundo se distrai E toda vez que você sai O mundo se distrai E quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E quem foi, vai, vai, vai E quem foi, vai, vai, vai E quem foi, vai, 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 vai E quem foi, vai, 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 vai É só isso Não tem um jeito, amor Acabou Oh, Soshi Eu não sei o que dizer Só, só palavras E o que eu sinto Não dará É só isso, amor Não tem um jeito, não Acabou Oh, Soshi Não sei o que dizer Só, só palavras E o que eu sinto Não dará Tudo que quer me dar É demais É pesado amor Não há mais Tudo que quer de mim É irreal Espectativas Diz Leão É o seu canal É o seu canal de vozes da banda Para vocês ficarem ligados É o seu canal de vozes da banda É o seu canal de vozes da banda É o seu canal de vozes da banda É Amém.